Olá pessoal boa tarde estou aqui na cidade de Leipzig e hoje é sábado tem muito movimento aqui estão a ver atrás de mim é um dia especial não é dia de mercados e toda a gente está por aqui passar o sábado da tarde em conjunto então mesmo assim vou vos mostrando mais outros sítios até lá tchau estou aqui em direção do centro e que lá é um lugar de bazar e muita gente estão lá vão fazer compra e vou mostrar mais tarde. Hallo zusammen. Hoje bin ich hier in Leipzig auf Markt und heute sind so Markttagen also seit gestern heute und morgen sind so serviette ganz Verkaufsstände und aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto